Fala galera, me chamo Douglas Oliveira, você está no canal Dicas e Aleatórias No vídeo de hoje aqui galera, passando aqui para registrar e lembrar vocês que amanhã Domingo, na madrugada de domingo, vai ter um grande evento aí, Eclipse Lunar Esse evento aí vai ser realmente incrível para quem puder acompanhar, sair aí da sua casa à noite Sair da janela e ver o quão lindo vai ser esse evento aí E aqui onde eu moro, está nublado, meio que nublado, está passando algumas nuvens Mas aqui para os meteorologistas, falaram que ia chover a semana toda, caiu um pingo de chuva Mas a lua está perfeita, está linda, está saindo aqui, está lindona mesmo Tem algumas nuvens, assim, mas nada que atrapalhe Para ver esse lindo evento aí que vai acontecer amanhã, domingo Aqui a lua, quase praticamente lua cheia já, está 96% Então vale o registro aqui e lembrar vocês que amanhã vai ter esse evento aí, está bom? Estou gravando aqui da Nikon P600 A câmera aqui, eu só me incomodo às vezes dessa câmera, o zoom dela que às vezes é difícil para pegar Mas quando pega, pega legal Estou tremendo um pouquinho, porque os batimentos cardíacos eu estou sem o tripé Mas, olha, vale o registro, beleza? Está passando algumas motos aqui, mas é um lugar chato assim, viu? Morar perto de cidade, assim, é isso aí mesmo, galera Tem muito barulho, mas Para quem mora no sertãozinho, no meio dos matos, é a melhor coisa que existe na vida Para quem morar em cidade Tem seus benefícios, tem seus prós e contras, mas Eu prefiro morar num lugar isolado de tudo Acredito que Quando aposentar Eu e minha família Vá morar no meio dos matos No meio da roça, né? No interiorzinho, assim E ver esse espetáculo da lua Então é isso aí, galera Não se esqueça, tá? Coloca o despertador aí Para acordar vocês Beleza? E vai ser um evento lindo aí Tá? Eclipse lunar A lua de sangue É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero conseguir, tá? Gravar esse evento lindo que vai ser A lua de sangue Eclipse lunar aí E registrar para vocês aqui no canal Beleza? Um forte abraço Fiquem com Deus Inscreva-se no canal Comente abaixo aí Esse local onde você mora Está o dia A noite, né? Está sem nuvens E dá para ver esse espetáculo Que é a lua Agora, nesse exato momento Cheio de nuvens Mas dá para ver Tranquilo Um forte abraço Valeu Que Deus O Senhor Deus de Israel Nos abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Amém